E aí, galera! Hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora eu continuo com a nossa série maravilhosa de Geopolis, o Simulator 4, aqui confiando em todos vocês, senhores, gostando dessa série, por favor, deixe seu like, isso é muito importante, esqueça também de se inscrever no canal, divulgar para os seus amigos, senhores, mas mesmo aqui no canal, e senhores, é o seguinte, tá? Estamos aqui, depois de no último episódio de ter conseguido um Super Aft Primário, apesar de que eu tenho alguns adendos a fazer sobre esse Super Aft Primário, e provavelmente isso é uma mentira, exatamente, e eu vou mostrar pra vocês porquê. E segundo, que vocês aí nos comentários estão falando algumas coisas sobre primeiro, tá? Meu Deus, você está aumentando os impostos, a carga tributária do seu país é enorme, meu Deus do céu, você poderia ganhar dinheiro no seu orçamento e pagar sua dívida de acordo com o crescimento do país, porque isso faz o seu orçamento crescer, você arrecada mais imposto, já que seu PIB está crescendo, o consumo cresce e tudo mais, então você arrecada mais, sei o que? Porque sim, isso se não fosse o Afeganistão, tá? A gente é o fucking Afeganistão, galera, você tem que pensar nisso. O crescimento padrão que a gente tinha no início do jogo era até negativo, tá? Então, tipo assim, a tendência do Afeganistão é estagnação, ok? Então, não, meu PIB, mesmo desonerando imposto, diminuindo a carga tributária, o inferno todo, tá? Eu não tenho como operar em déficit tentando pagar a dívida ou pelo menos esperando que o meu orçamento vai aumentar mais do que os juros da dívida que eu vou arrecadar durante esse tempo de déficit. Não vai, tá? Os juros da dívida minha de 20%, a cada 100 milhões que eu pego aí de dívida, é 20 milhões a mais por ano que eu pago, tá? De juros. Então, não vai, não vai, o meu orçamento não vai crescer tão rápido assim. Eu tenho que aumentar imposto, não tem outra maneira, tá? E cortar gasto, é os dois juntos, né? E o que eu tentei fazer e o que eu fiz desde o início da série, ok? Então, é. Só que aí entra um outro detalhe, ok? Ah, e outra coisa, querendo ou não, o Afeganistão é um país que não tem investimento nenhum, qualificação, não tem investimento, não tem nada. Então, é, a economia não cresce, é estagnada. A gente tá tendo que portar energia de outros países, porque a gente não consegue produzir aqui dentro. Você tem noção disso? Pois é, pelo menos não tá faltando energia, né? Menos mal, mas depois, assim que possível, se eu tiver acabado de investimento, eu pretendo construir usinas aqui dentro. Mas vamos lá. Sobre o superávit que eu queria falar pra vocês, por que que provavelmente é uma mentira. Bem, boa parte aqui, né, uma grande quantidade do dinheiro que tá vindo, né, pro nosso imposto aqui, que a gente tá arrecadando, o que tá fazendo a gente ficar com o superávit é do imposto sobre consumo maconha, tá? Então, tipo assim, a gente tem aqui um valor exorbitantemente grande de 98 dólares sobre a grama. Porém, se eu clicar aqui no imposto, vocês podem ver que ele reduz e o jogo me dá como se fosse o imposto máximo que eu posso comprar por grama de 19 dólares, tá? E o que que acontece? Eu imagino que o jogo não está contabilizando todo o imposto, tá? Esses 98 dólares, porque eu passei do limite. E por que que eu passei do limite? Não foi nem por má fé ou algo do tipo. É porque aqui, ó, nessa tela, se eu ir aumentando o imposto, tá vendo? Eu consigo aumentar ele acima do limite de 19 que o jogo impõe. É a mesma coisa de imposto ao grande empresa, que aqui tá 20%, mas se eu clicar eu consigo aumentar acima dos 20%, tá? Então eu imagino que o jogo, ele bote esses limites pra você não exploitar, né? Apesar de ter vários outros exploits pra ganhar dinheiro no jogo, mas você não exportar alguns certos tipos de imposto, né? Por exemplo, né, o imposto sobre o imposto corporativo, que consegue chegar só até 75%. Só que se eu clicar aqui dentro, eu consigo levar ele até 120. Faz sentido você cobrar 120% do imposto corporativo? Não, porque o cara teria lucro e pagaria mais 20% do Estado, entendeu? Então existe, e provavelmente deve existir esses limites dentro do jogo, tá? Por exemplo, o imposto sobre o consumo macro deve ser 19% mesmo, tá? Só que todo esse a mais, né, que a gente tá cobrando, não tá sendo calculado. E por isso que mesmo com superávit de 2%, a tendência na dívida geral tá sendo de empréstimo. Tá vendo? Não tem superávit aqui, ó. Tá falando que vai ter empréstimo, tá ligado? E eu até fiquei cabulado, tipo, pô, estranho, né? Empréstimo, a gente tá com superávit, era pra não tá assim, né? Inclusive com os gastos públicos reduzindo por causa da inflação e tal. Então, eu imagino que seja por causa disso. Aí, como é que a gente vai descobrir isso? Você me pergunta? Bem, quando a gente descobrir se é isso ou não, seria realmente aumentando outros impostos, tá? Outros impostos que não estão nesse limite, né? Aí que o jogo deve impor. E ver se realmente a gente consegue um superávit. Porque aumentando o imposto sobre a maconha aqui, tá? Eu já vi que não, não faz diferença, tá? O déficit ainda continua ali. Então, o que eu vou fazer aqui é um bagulho meio mirabolante mesmo, tá? Mais imposto. É, né? Mais imposto. Eu vou aumentar pra 19% aqui o imposto sobre o agregado. É muita coisa. Vai afetar a minha popularidade. Sim, vai. Tá caralho, tá? Mas é isso aí, tá? Eu preciso de dinheiro. O imposto sobre a herança, vou aumentar também, tá? Vou aumentar ele aqui pra 45%. É, caro, né? Pois é. E o imposto sobre o faturamento, vou aumentar também. É o imposto popular, que recada muita grana pra 6%, tá? Na verdade, se você for pensar, o imposto sobre o faturamento, que é o imposto sobre o faturamento de pessoas, né? Autônomas e tal, de 6%, é grande, mas nada comparado ao imposto de 60% sobre lucros de empresas, né? Sobre o lucro de CNPJ, que a gente tem aqui no imposto corporativo, que é um bagulho absurdo. Isso aqui, sim, é surreal, né? Então, enfim. A gente vai aumentar esses impostos e a gente vai ver se, de fato, esse dinheiro vai causar um superávit. Se for, eu imagino que realmente comprove que a gente tá acima do limite, né? Que o jogo impõe e que o valor que tá aparecendo aqui, essa arrecadação de 330 milhões que tem aqui, ou até mais. Porque, pra falar a verdade, se você for... Quando eu clico aqui, ó, e o valor é reduzido pro máximo do jogo, que é 19 dólares por grama, dá pra ver que o custo orçamentário é de 1 bilhão. Então, o preço... O impacto que teria, voltar pro limite do jogo, que o imposto corporativo é uma coisa, seria de 1 bilhão. E é lógico que se a gente for tirar o 1 bilhão de receita do Estado aqui, ele vai ficar... Pelo menos antes da gente aumentar esses impostos aqui, ele ficaria abaixo dos gastos públicos. A gente teria um rombo. Então, é. Não sei se vocês entenderam, mais ou menos, a explicação aí, muito louca. Mas, enfim. Porém, a gente não vai deixar a economia se fuder assim, tá? Porque a tendência agora é realmente o meu crescimento da economia até ficar negativo, talvez, tá? Mas o esquema aqui é... Talvez eu fazer alguns outros contratos, tá? Com os outros países aí, pra tentar dar uma aquecidinha na economia, talvez, e tal. Mas eu não vou fazer isso agora, não, até pra realmente derrubar mesmo o crescimento da economia e a minha inflação entrar nos eixos. E falando de inflação e crescimento, uma coisa que vocês lá vêm falando muito pra mim é que esse crescimento aqui do PIB, tá? Estimado, que aparece nesse gráfico comparativo, é o crescimento do próximo ano, tá? Vocês me falaram isso bastante, faz sentido. E se esse for o caso e se isso se confirmar, o crescimento previsto pro próximo ano é de 50%. Óbvio, isso é bug, tá? Isso não faz o maior sentido. Eu imagino que a partir do momento que eu anexei o setor de maconha na economia, o jogo deve ter ficado enlouquecido aí com essas estimativas de crescimento do PIB por ano. Isso não é real, mas isso é o suficiente pra foder minha inflação de novo, né? Porque, querendo ou não, a gente vai resetar o ano, a gente vai entrar no ano de 2020 e vai aparecer lá, crescimento estimado do PIB de 50%, apesar de ele não vai crescer 50%, não vai mesmo, né? Provavelmente vai ser um ano, se eu não tiver capacidade de investimento estagnado. Então, enfim, o que acontece é que, infelizmente, a inflação do jogo funciona, o cálculo da inflação do jogo funciona com o crescimento estimado pro ano, né? O crescimento projetado pro ano e não o crescimento real da economia, né? Então, a inflação realmente vai estourar, né? Se isso se concretizar, o próximo ano a gente vai ter uma hiperinflação aí de novo. E, provavelmente, a minha intenção, a minha esperança é que esse crescimento aí bugadão aí, por causa da legalização do setor, né? Da marca e tal, ele vai diminuindo com os anos, tá? Porque esse ano, o ano começou com 50 e tantos, quase 60% de crescimento do PIB, né? Aí agora já tá falando aqui que é 50, vamos ver se a gente consegue reduzir até chegar o próximo ano, enfim, né? Aí vai reduzindo até realmente estabilizar. É, mas o que, né? Eu preciso daquele setor lá pra botar as contas em dia, tá? É importante, sem ele, tô todo fudido. Aí que eu vou botar 100% de imposto mesmo sobre o lucro das empresas. Saca só, explosão de uma estação de polícia reivindicada pelo grupo terrorista aqui, mano. Vixe Maria. E a minha popularidade diminuiu, mas não foi tão fudida não, tá? Inclusive porque acabei de passar também a lei que dá liberdade para os professores, e inclusive, tá? Falando de lei que dá liberdade para os professores, uma coisa que eu falei que eu ia fazer no último episódio e ainda não fiz é abolir o domínio masculino sobre as mulheres adultas, tá? Derrubar o patriarcado, ok? Eu vou fazer isso aqui agora. Eu não sei qual o impacto que isso vai ter na sociedade e nem em relação aos outros países. Talvez fosse legal que os outros países, né, ficarem felizes comigo. A população tá um pouco se fudendo, na verdade. O fato de eu estar apoiando feminismo deixa a população até puta aqui no Afeganistão. Vocês estão vendo aí, né? Mas, enfim, mano, esse cara tá pedindo... Mano, eu não vou dar resgate. Eu não quero dar resgate pelo refém. Eu acho que isso pode prejudicar um pouco a minha imagem, mas se eu der resgate pelo refém, eles vão financiar a organização deles com o resgate que eu vou pagar, que vai ter que ser de milhões. Não vou fazer isso, né? Mas, enfim, tá? Não, não vou, cara. Sai daqui. Então, o que que acontece, né? Eu vou tentar passar isso aí, e eu não sei qual o impacto que isso vai ter, tá? De roubar o patriarcado, né? Em tese, as mulheres vão poder entrar no mercado de trabalho e tudo mais, fazer tudo de forma independente. Eu não sei qual o impacto vai ter na economia ou algo do tipo assim. Então, vamos ter que ver, né? Como é que vai ser isso aí. Ok, a legislação sobre o patriarcalismo passou, tá? Pouco mudou minha popularidade. Ela aumentou um pouquinho por causa das leis lá, né? Que afetam os mais ricos. Sempre aumenta a popularidade um pouco. E o número de empregados caindo na área administrativa. A situação vai piorar seriamente se perseguir este curso de ação, senhor presidente. Tá, ok. Inclusive, a gente teve aqui a abolição do patriarcado. A estrela internacional Ramione Wilson, parabeniza. Opa, aí sim, muito obrigado. Tá, minha relação com os países no exterior não mudou nada em relação a isso, né? É direitos humanos e tal, mas eles estão cagando. Essa é a grande verdade. Mas, enfim. O que acontece é que os impostos passaram, tá? E o meu superávit aí deve vir. Eu vou esperar agora atualizar aqui. O empréstimo já deu uma reduzida, mas... A estimativa de empréstimo, pelo menos, né? Mas ainda eu vou esperar atualizar os dados financeiros aí pra ver se aquilo ali vai se tornar um superávit. A presença de crescimento do PIB realmente tá caindo, né? Em queda livre. Mas eu nem tô triste com isso porque a inflação tá caindo junto, né? E a valorização aqui da moeda eu imagino que vai acontecer logo mais. Então, enfim. Se esse valor que tá aparecendo aqui fosse correto por ano, a gente teria aí quase 3 bi de superávit. O que é bastante grana. Mas isso vai acontecer? Não. Porque provavelmente boa parte desse superávit aí que a gente tem é daquele valor fantasma do imposto sobre o consumo de maconha. Então, tipo... Não deve existir. Um bocado desse dinheiro aí da receita estimada do Estado por ano não deve existir mesmo, tá? Então, né? Fazer o quê? E o Carvon Clausewitz. A invenção da pólvora e o progresso constante na fabricação de armas de fogo são prova suficiente que a tendência à destruição do adversário a qual está na base do conceito da guerra não mudou com o progresso da civilização. Muito louco. Enfim. Deixa eu dar uma olhada aqui. E... É. Ainda continua com o empréstimo de investão, cara. E olha só, meus senhores! Ah, eu sabia! Eu sabia! Aqui, ó. A dívida agora... Não, na verdade, não. Agora passou por... Como assim, mano? Tava superávit agora, cara? Não. Eu vou atualizar... Mano, tava falando pra mim que ia ter um superávit aqui de 20 milhões. Bem pouquinho, tá? Mas tava falando que ia ter um superávit. Agora tá falando que vai ter um empréstimo de novo? Eu já não estou entendendo mais nada. Tá? Mano, não é possível, né? Não é possível que o jogo me trollou a ponto que eu voltei o vídeo falando que eu sabia que ia ter um superávit e o jogo me tacou um empréstimo. Não, não. Bem, galera. Agora eu vou tentar mostrar pra vocês o que o jogo me enganou em relação ao superávit. Inclusive, o empréstimo realmente tá descendo e ele vai virar um superávit mesmo. Ó, vai chegar ali às 23h59, quando eu travar aqui pra atualizar o número da dívida, tá? E ele vai parecer um superávitzinho aqui, ó. Tá? Parece um superávit ali. Só que eu tenho que esperar chegar no momento de atualização dos dados fiscais. Ok? Quer ver, ó? Em algum momento isso vai acontecer. Olha lá. Olha aqui. Empréstimo de 0.03 e... Não, na verdade não apareceu um superávit, não. Um jogo que me enganou mesmo. Caralho. Foi quando eu tava passando no Fast Forward mesmo. Eu realmente pensei que ia aparecer um superávitzinho aqui. Mas não. De qualquer forma, tá? Realmente tá caminhando pra um superávit. Porque o empréstimo tá reduzindo, tá? Vamos ver, né? Mas os Estados Unidos agora tá com uma relação positiva comigo. Ok? Ele tá com uma relação positiva comigo. Aí você me pergunta, tá? Mas isso foi por causa da evolução do patriarcado, liberdade de expressão e essas paradinhas que você tá fazendo? Porque isso, de fato, se você for pensar, né, direitos humanos e tal, é pra fazer os outros governos dos países, digamos, ocidentalizados, né? Os ocidentais, tipo os Estados Unidos, ficarem felizes comigo. É, pode ter algum gosto relacionado. Mas na verdade foi isso, não. O que foi, na verdade, é que agora o presidente dos Estados Unidos é o... O cara que no jogo é o Bernie Sanders, né? Da vida real aí. O Burk e Surker. Surker, sei lá. Ele substituiu o Trump e meio que deu uma resetada nas minhas relações com os Estados Unidos e agora eles são meio que meus amiguinhos. E eu vou aproveitar esse momento de relação mais ou menos boa aí com os Estados Unidos e eu vou tentar vender algumas paradas pros Estados Unidos. Por quê? Porque a minha economia agora já ficou negativa, o crescimento do PIB, e era isso que eu tava esperando mesmo, tá? Não é o que me preocupa, não é o que me deixa triste, nem nada do tipo. É isso mesmo que eu queria. Porque aí agora a minha inflação vai começar a cair muito mais rápido e tal, as coisas começam a se estabilizar um pouco mais. Por que que tá negativo, né? Apesar de que se você for ver que o meu PIB está até crescendo, na verdade, né? Ele tá ali de estagnado pra crescendo e tal. Porque em comparação com o valor desse mesmo período do ano passado, a gente tá com um PIB menor mesmo, né? Porque quando a gente legalizou lá a maconha, a gente teve um boomzão e nesse ano a gente só aumentou um monte de imposto e tal. O que obviamente faz a economia dar uma estagnada, né? E reduzida. Então, bem, vocês podem ver aqui que no início do ano, né? O meu PIBzão foi... Aí depois, no meio do ano pra cá, ele começou a dar uma... Um padinho, né? Então, enfim... É... Eu já esperava isso aí mesmo e é isso que eu queria. E pra falar a verdade, eu com esses novos contatos devo dar uma reerguida e aumentada nos ganhos. Porque querendo ou não, a gente tem um imposto de 60% sobre o lucro das empresas. Então todo contato de venda que eu fizer aumenta nos lucros das empresas. É óbvio que a gente acaba ganhando muito, né? Tipo, a maior parte do lucro das empresas, mesmo o setor privado, vai pro estado aqui, né? Então, stonks, stonks. Vou fazer esses contratos aí. E, bem, senhores, dia 30 de dezembro, também no finalzinho do ano. E eu fiz o que eu falei, tá? Contratos com os Estados Unidos da América ali, tá? Basicamente, o que eu fiz foi um contrato aqui de... Se não me engano, cereal, né? Acho que foi o único que eu fiz mesmo de venda aqui. Foi um contrato de cereal. De uva também. Foi um contrato bem grande de uva, no final das contas. 664 milhões. A gente produziu pra caramba, por algum motivo. Mas no setor primário foi só isso mesmo. Porque na indústria, onde foi a maior parte da bolada, né? Onde a gente teve aqui venda de tudo quanto é coisa, né? A gente teve venda aqui até pro Brasil de indústria farmacêutica. Um preço um pouco abaixo do mercado, mas pelo menos o contrato, ele garante a venda e o lucro da indústria. E dá uma melhorada ali pra ela crescer. Mas, fizemos contato de construção civil, papel refrigerante, robótica, fibra sintética, células de combustível, um monte de coisa. E a indústria química, na verdade, não de novo. Eu poderia ter feito mais um, mas não. Vocês podem ver que a tributação não tá tão feliz, porque boa parte deles não foi lá muito maior do que o preço de venda médio meu. Mas pelo menos é aquele negócio, né? O contrato, ele garante 5 anos da demanda ali pra sempre. Deu uma melhoradinha no meu PIB. Mas o PIB, querendo ou não, ele terminou o ano menor do que tava no ano passado. Então, é óbvio que a prisão de crescimento não existe, né? Negativa mesmo. Mas, enfim, isso faz com que a minha inflação esteja despencando e a valorização da moeda esteja acontecendo, tá? Mas agora é que é negócio, a gente vai virar de ano. A expectativa de crescimento provavelmente vai lá pra casa dos caralho lá, tá? Que, bem, não vai ser nem um pouco legal. Provavelmente vai ir pros 44,3%. Vamos ver se, então, realmente essa expectativa aqui, ó, de crescimento é realmente a do próximo ano, ó. Tá falando que a gente vai crescer 44,3% no próximo ano. Eu já sei que isso é mentira, mas vamos ver se o jogo vai realmente atualizar os dados do crescimento aqui pra 2020 pra isso mesmo, tá? Então, passou-se, tá, o esquema aí, né? Passou-se o ano 2021. E aí? Será que 2021 é o ano que a gente vai conseguir botar as contas no trilho? Será que finalmente conseguiremos esse milagre depois de sabotar a minha economia loucamente com a legalização do setor do maconha, que me deu esse conforto, esse colchão, né, financeiro pra arrebentar a minha economia, mesmo com o valor absoluto estando, né, em tese melhor do que do início por causa da legalização. Mas enfim, tá? A gente vai ver aqui agora quando é que vai ser o trimestre mesmo. Tá falando aqui 5 bilhões é porque eu virei o ano, tá? Esse negócio tá bem bugadão. Então, dia 4, dia 4, e vamos ver aqui a expectativa de crescimento, ainda não atualizou, né? Dia 4, então, é o fim do trimestre fiscal, né, dia 4 de janeiro. Vamos esperar, então, o dia 4 chegar pra gente tomar alguma... Ah, e outra coisa. A Arábia Saudita e o Iêmen estão em guerra. É, obviamente a Arábia Saudita ganha. Não é fácil, com folga aqui, essa guerra. Inclusive o Iêmen tá em guerra civil, né? O Iêmen tem uma situação muito parecida com o Afeganistão, inclusive, né? A vantagem deles é que eles ainda conseguem produzir um pouco de... de petróleo. E, aparentemente, a ONU veio com a intervenção aí por parte do Iêmen, na verdade, por iniciativa da Arábia Saudita contra o Iêmen, é isso mesmo? De intervenção militar. Uou! Então, o negócio é agora tá pegando fogo, meu querido. Tá, eu não tô vendo o Superávit ainda. Teve ou não teve? Tá, eu acho que é no final de hoje, né? Tem que esperar hoje sair daqui, terminar. Então, ok, vamos esperar aí. E, perfeito. Tá. Vamos dar uma olhada aqui. Dívida? Tá, a gente ainda tá com o Superávit meio bizarro e bizonho e que não faz o menor sentido aqui acontecendo, pra falar a verdade. A gente não teve nenhuma atualização da dívida até o momento também. Ou teve? Deixa eu ver aqui. Calma aí. Eu vi uns números aqui meio estranhos. Aqui, ó. Emissão de 8,38 milhões da dívida. Tá, desempenho fiscal do último trimestre é ruim e mostra um déficit. Mas, calma lá, calma lá. Vocês lembram que no último trimestre fiscal, a emissão de dívida tinha sido na casa de 110 milhões de dólares no último episódio? Vocês lembram disso? Isso quer dizer, então, que a gente basicamente, basicamente, zerou o esquema. Eu tava naquela confusão ali do jogo falando que ia ter Superávit ou não, né, que vocês viram aí mais cedo aí. Mas, realmente, o jogo, ele tava bugadão ali na hora, na transição de calcular o negócio que tava mostrando o Superávit que não existia. Pena que eu não consegui pegar em vídeo isso. Mas, ele realmente reduziu, tá? Ele reduziu o déficit e a expectativa de Superávit parece ser real. Mas, não vai ser nesse montante aqui que o jogo tá falando de 5,5 bilhões de dólares. Eu acho muito pouco provável. E vamos ver a expectativa de crescimento. Até agora não atualizou, tá? Até agora a expectativa de crescimento não atualizou. E todo mundo aí, Emirados Árabes, até o Emirados Árabes, mano. Reino Unido, Sudão, Egito, todo mundo aqui, a galerinha ali no cantinho ali, declarou guerra contra o Iêmen. Tadinho do Iêmen, né, mano? O Iêmen já é, tipo, porra, fudidaço, velho. Todo mundo declara guerra contra o cara ainda. E a gente não tem uma relação ruim com eles, não, tá? A gente tem uma relação ruim, na verdade, contra o... O... Um dos movimentos deles, né? Que é esse aí, ó. Os estudantes do Jihad do Iêmen, né? O resto, a gente tem uma relação legal com um dos movimentos dele lá e com o próprio governo. Então, tipo, é meio bizarro, né? Meio bisonho aí o esquema. Mas, enfim, né? No final das contas, aí, tá falando que a gente vai ter um excedente orçamentário aí pro próximo trimestre. Eu ia realmente... Ah, aí, ó. Agora sim! Finalmente! Yeah! Vamos bater palmas, senhores. Superávit do próximo trimestre, 0.07. É, agora esse aqui, sim, é um superávit. Ok! Finalmente! Temos um superávit. E isso me leva aqui que, realmente, tá? Aquilo que eu falei do limite de imposto aqui, tá? Desses 1 bilhão em... 1 bilhão... 1.1 bi aqui, né? 1.2, arredondando pra cima. Fantasma? É verdade. Provavelmente a gente tá tendo uma receita aí de 1 bilhão ou mais fantasma. Que não existe. Pois é. Mas, enfim, tá? Agora a gente... Vocês viram que o meu crescimento voltou pra 43%. Então, é. Vocês estavam certos sobre esse esquema de crescimento esperado pro próximo ano ser esse crescimento que aparece aqui. E, bem, esse crescimento de 43% ele não vai ser realizado. É óbvio que não. A gente sabe que meu PIB não vai crescer 43% esse ano. Dá pra ver pelos gráficos aqui, né? Ele subiu um pouquinho aqui só porque eu fiz os contratos. Mas ele vai continuar desse jeito. Apesar de que a balança comercial tá muito positiva. Tá um negócio bizonho ali por causa do setor de maconha. Mas, enfim. Fato é que isso vai afetar minha inflação. Que vai começar a subir de novo. Desde que a valorização do câmbio continue, cara. Eu espero que sim, tá? Até que a gente consegue cobrir esse aumento de inflação com a valorização do câmbio. Mas a tendência, a partir de agora, enquanto o meu crescimento de crescimento não entrar no eixo que nem entrou no último ano, é os gastos públicos aumentarem mais que as receitas. Eu espero que isso não interfira no superávit que vai vir no próximo trimestre fiscal, tá? Porque vir no primeiro superávit no trimestre fiscal aí próximo que vier aí. Mano, meu serviço de dívida já começa a cair. A dívida começa a cair. As coisas começam a entrar no eixo, né? Vira a bola de neve inversa. A bola de neve positiva. E tá falando que tem números ruins de desemprego de 11%, 12% aí? É por causa que, querendo ou não, o jogo tem uma loucura que início de ano, geralmente, você tem uma onda de pessoas que estão fazendo 18 anos e tal, que o jogo meio que taca de uma vez no mercado de trabalho. Isso acontece muito com países jovens aqui no jogo, tá? Onde você tem uma boa porcentagem da população jovem. E geralmente esses países têm expectativa de vida baixa. E adivinha só? E aí, a gente aqui em termos de população abaixo dos 15 anos, a gente tá em 21º lugar, né? Junto aí com vários outros países africanos. Na verdade, fora da África, a gente é o pior país em termos de expectativa de vida e população abaixo de 15 anos, né? Então, tipo, dá pra observar aí, né? Então, é. A coisa é assim, tá? Os próximos anos a gente vai ter essas ondas no início do ano de desemprego por causa dessa galera toda entrando, né? E, obviamente, que essa onda de desemprego causa um aumento no seguro-desemprego. Que dá alguns milhões aí de déficit a mais, infelizmente. Mas o esquema é, por favor, suporte esse superávit aqui e mantenha ele positivo e existente. Ó, a França tá querendo fazer contrato comigo? Interessante. No final das contas, tudo que a França queria era comprar cimento. E nem é uma quantidade boa de cimento. É só, tipo, um cadinho de cimento. Tipo, ok, né, galera? Vou recusar um contato aí, né, mano? Não vou, né? Então, é isso aí. Vendi cimento. Que bosta. Tá tendo revolta lá em Cabu, tá? Uma revolta do povo, inclusive. E falando de povo, revolta e essas paradas, eu vou fazer uma parada aqui que, bem, eu vou aproveitar esse golpezinho pra fazer. Meu partido não vai ficar muito feliz com isso, eu tenho certeza. Talvez eles até me advertem sobre isso. mas eu vou aumentar a liberdade de expressão da imprensa, tá? Isso é uma parada que também é um bagulho de direitos humanos, né? A gente vai aumentar a liberdade, isso vai aumentar a minha popularidade, papapá e tudo mais. Mas isso diminui o poder seu, né, sobre a sociedade e dá uma estabilidade política, dependendo das circunstâncias, tá? O superávit aqui ainda tá existente, mas ele tá reduzindo. Resumindo, eu acho que eu vou ter que aumentar a minha receita aí pra compensar o aumento de gastos do governo que tá subindo muito mais rápido do que a receita do Estado. Por que que isso tá acontecendo? Por causa da fucking inflação dos crescimentos de 30% que o jogo acabou de me tacar aí, enfim, né? É foda, velho. E se eu for aumentar o imposto, eu não vou aumentar o imposto sobre o consumo, que já tá bem alto, 19%. O imposto sobre herança também já tá começando a chegar no nível meio cabuloso. O que eu vou aumentar é o imposto sobre faturamento, tá? Eu poderia aumentar ele aqui até bastante, pra 10%, o que é muito grande, mas muito abaixo dos outros impostos que a gente tem ali, né? Apesar de que a alíquota de imposto sobre faturamento em 10% é uma das maiores do mundo que eu já devo ter visto aqui no jogo, mas ainda mais crível do que aumentar ainda mais o imposto corporativo ou de consumo, que já tá num nível meio cabuloso demais, né? Mas, enfim, o importante é eu ter esse superávit, eu tenho que ter esse superávit, cara. Pelo amor de Deus, meu Deus, só isso. Eita, pequeno favor, eu tenho um pequeno favor pedir. Eu sei que não sei o que, ele tá pedindo emprego, cabide de emprego, tá? Isso aqui é um amigo leal, pau no seu rabo, tá? Quando você recusa esses bagulhos, o seu amigo e fulcuzão, ele pode te expor na mídia, tá? É, porque ele fica putinho com você, mas eu não vou, não. Aqui não é cabide de emprego, não, meu senhor, não é tão quebrado, não tem dinheiro nem pra pagar meu salário. E, inclusive, olha pra você ver, triste é o país que necessita de heróis, o senhor Bertold Brach. Concordo muito com essa frase, mano, essa frase aí faz todo sentido. Mas aí vocês devem estar se perguntando, nossa, o seu país agora é praticamente ditatorial, né? Você deu golpes no parlamento e tal, você deve viver na mordomia, né, e tal, mas, cara, eu até me abismei, eu acho que eu não cheguei a mostrar pra vocês, que o salário do chefe de estado aqui do Afeganistão é de 717 dólares. É, o meu salário aqui no jogo é de 717 dólares. Tudo bem, é 10 vezes acima do salário mínimo, mas muito menor do que você espera, né, de um salário de chefe de estado de qualquer chefe de estado do mundo. Então, tipo, bizarro, né, o meu salário é realmente muito baixo, tão baixo que não tem como eu nem reduzir, eu acho, né? Não, tem como sim, tem como eu tacar pra 600 dólares. Mas eu não vou nem fazer isso não, porque, mano, já tá muito baixo. Agora, eu vou começar a passar fome aqui no jogo, né? Aí complicou. Mas, enfim, vamos esperar aí até chegar abril aí, pra gente ver se vai ter o superávit mesmo, e depois de aprovado aqui o aumento do imposto que eu coloquei sobre o faturamento, que eu botei ele por causa das inspirações que eu dei mais cedo, e porque também ele é bem popular, ele não diminui muito a popularidade nem nada do tipo, vamos ver se isso aí vai aumentar, né? Se o superávit aumenta, ou então também o impacto que isso vai ter na economia. Porque, por enquanto, aquele desemprego de 11% que tava tendo lá no início, já tá começando a reduzir já. O setor privado já tá absorvendo a galera. O seguro-desemprego já tava 110 milhões, agora tá 60 milhões. Muito bom. E a lei de liberdade de expressão passou. Isso fez com que a minha popularidade aumentasse até o talo, assim como o imposto sobre o faturamento aqui também passou. O superávit aqui ainda existe, o mais importante é aquilo ali ainda e continua existindo. Tá tendo um desastre de onda de frio, que é bem raro, inclusive, lá na Mongólia. Muito louco, né? E, bem, galera, eu vou aproveitar que a minha relação com os Estados Unidos melhorou, e eu vou tentar aqui pedir a retirada das tropas deles de novo. Na verdade, antes de eu pedir a retirada das tropas deles, eu vou tentar solicitar uma reunião com o maluco lá. Vamos ver se ele vai aceitar. E não, ele não aceitou. Reunião foi cancelada. Então, o que eu vou tentar fazer é realmente pedir aqui a retirada das tropas. Mas eu acho que não vai funcionar. Muita gente falou aí nos comentários também pra eu pedir a ONU, alguma coisa do tipo. Não tem como. A única coisa que eu poderia fazer é tentar botar que os Estados Unidos é uma ameaça à segurança internacional por eu não querer tirar aqui, né, as tropas deles. Eu acho que isso não seria aprovado, mas caso fosse aprovado, eu poderia pedir uma intervenção militar nos Estados Unidos. E é lógico que ninguém no mundo iria atacar os Estados Unidos, mesmo se a intervenção fosse aprovada. E, ainda assim, se alguém animasse a atacar os Estados Unidos, provavelmente esse cara seria destruído. Assim como eu também, tá? Algumas pessoas nos comentários tiveram a pachorra ainda de pedir pra eu destruir os Estados Unidos aqui dentro do meu território. Mano, tem chances, cara. Não vem com essa ideia de louco, não, mano. Pelo amor de Deus, tá? E, bem, o superávit aumentou, tá? Depois que aumentei o imposto do funcionamento, ele deu uma aumentadinha pra 0.6, né? 0.06, na verdade, que dá 60 milhões, que já é alguma grana, né? E o serviço de dívida vai caindo. E vai cair ainda mais se a gente realmente tiver um superávit ainda. E só voltando pra dizer que, é, os Estados Unidos não tiraram as tropas deles de novo do meu território. Não adiantou nada. E, bem, o superávit aparentemente está aumentando. Foi pra 100 milhões já. Bom sinal, bom sinal. E, bem, vamos entrar aqui em abril e junto com vocês vamos ver se realmente eu vou conseguir a magia do superávit, tá? No trimestre fiscal aí, tá? Se isso acontecer, glória! só manter isso aí que tá tudo certo. E sim! Tivemos 120 milhões de superávit. Cara, é só um poderoso número que tá aparecendo na minha tela. Mas esse número representa um avanço e um progresso tão grande que vocês nem imaginam, tá? Vocês nem imaginam. Esses 120 milhões que estão aparecendo na tela vai me economizar bilhões pros próximos anos, tá? E, enfim, é óbvio que com isso, né? Agora o serviço de dívida tende a começar a cair, né? A gente tende a começar a reduzir a dívida pública, né? Já deu pra ver aqui que ele cai um bocado. Obviamente, ele vai cair devagar, ainda mais agora que a gente tá tendo um esquema de hiperinflação que tá aumentando os gastos públicos mais rápido que a receita do Estado. Infelizmente, né? Se não tivesse essa superinflação aí a coisa estaria bem melhor, né? Infelizmente. Mas, enfim, pelo menos a gente conseguiu isso, superávit primário. Cara, nice. Muito nice. E isso bota a prova aí de que provavelmente é. A gente deve ter aí alguns bilhões aí do provavelmente imposto sobre o consumo de maconha que é invisível. E esse montante chegar a 1.2 bilhões, né? Mas mesmo tirando 1.2 bilhões depois de todos os aumentos aí que eu fiz, né? dos impostos e tal nesse episódio a gente realmente tem um superávit, né? A gente ainda continua tendo um superávit de quase de 1.5 bilhões algo em torno disso próximo disso pelo menos por ano, né? Vale a pena dizer isso que eu vou sair por ano então, é já é alguma coisa mas, enfim, galera eu vou encerrar esse vídeo por aqui, tá? Se vocês gostaram por favor, não esqueçam de se inscrever no canal de jogar para os amigos se inscreveram demais Vale a pena dizer também que nesse episódio a gente fez vários avanços em termos de direitos humanos a gente aboliu o patriarcado a gente fez ali uma reforma para fazer a liberdade de expressão também para os episódios provavelmente eu vou fazer outras reformas nesse ponto e vocês também podem sugestões nos comentários do que eu posso vir a fazer que primeiro é a primeira coisa para realmente considerar é não me traga custo porque realmente eu não tenho como gastar, galera eu tenho que pagar a dívida e aumentar esse superávit ainda mais, tá? para a gente conseguir juntar dinheiro para começar a investir mesmo mas, enfim se vocês gostaram aí é que nem eu falei deixa o like aí e é nóis até a próxima um junto que foi e aí